Esse aí é o Lomando J Novato, preparo pra paciente Quando eu não vou lá do papão, quem tá falando a viagem safada que eu tô violenta Joga a serega pra cima, moleque caralho, cai com todo o dedo Joga a sereguinha na pirava, sua puta, tá ligado e o bonde te pega, sorrindo O bonde te pega, sente machuca, sente machuca, sente machuca O bonde te pega, sente machuca, sente machuca Vuki, 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 vuki na buceira 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 Esse aí é o Lomando J Novato, preparo pra paciente Quando eu não vou lá do papão, quem tá falando a viagem safada que eu tô violenta Joga a serega pra cima, moleque caralho, cai com todo o dedo Joga a sereguinha na pirava, sua puta, tá ligado e o bonde te pega, sorrindo O bonde te pega, sente machuca, sente machuca Vuki, 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 vuki na buceira Eu vou, que vou, que vou, que vou, que vou na лучшеira